Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Aline McLean e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa decoração com renda e flor carrega dupla. Então vamos lá! Então primeiro de tudo vocês vão aplicar uma camada de base e depois vocês vão fazer uma francesinha com o esmalte preto. Agora na outra unha vocês vão passar duas camadas do esmalte da preferência de vocês, eu tô usando esse aí. Agora com a plaquinha cheia de rendinha vocês vão passar o esmalte na placa, raspar e carimbar, tudo bem rapidinho. E aí eu vou centralizar bem o desenho e vou aplicar direto em cima daquela francesinha que foi feita. Vou limpar as laterais, limpar com o pincel chanfrado e com o removedor de esmalte e finalizar com base fosca. Vai deixar secar e agora com o pincel chato vocês vão carregar com rosa claro e com magenta. E vão fazer a florzinha. A florzinha é bem simplesinha pra fazer esse movimento. Eu já mostrei no outro vídeo de carga dupla, vou deixar linkado aí. Que aí vocês podem entrar direto lá e aprender a fazer esse movimento. Vocês vão passar duas camadas da tinta. Pronto. E agora eu vou aplicar a pedrinha na unha. Finaliza com a base fosca e aplica assim no meio pra fazer o miolinho da flor. E aí tá pronta a decoração. Então é isso meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não deixe de clicar em gostei aí. E se é nova no canal, se inscreva pra poder não perder nenhum vídeo meu. Me sigam lá nas redes sociais, que é ali no MakeLine, no Facebook, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram. Siga em tudo. E quero mandar um beijo especial pra Keila Vernan e pra Giovana Dias. Um beijo meus amores. Muito obrigada pelo carinho. Então é isso meninas. Fiquem agora com os comentários da semana. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.